Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Sérgio Pessoa, eu não vou desistir, eu amo a sua vida. Olha, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí. Dá um like e compartilha esta ministração para abençoar a sua vida e a vida dos seus irmãos. Não esquece também de acionar o sininho aí e nos acompanhar nas redes sociais, como também lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Eu conto com você para divulgarmos juntos a palavra da fé que pregamos. Hoje nós vamos falar sobre como gerar fé no nosso coração. Em primeiro lugar, você gera fé nascendo de novo, porque a Bíblia diz que quando você nasce de novo, Deus reparte uma medida de fé no seu coração. E essa medida de fé chegou até você, porque você ouviu a palavra de que Jesus salva. O ato de você ter entregado a sua vida a Jesus e tê-lo confessado como seu Senhor e Salvador, faz com que você entre no reino de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus repartiu com cada um de nós a medida da fé. Uma medida de fé que você pode ir crescendo de degrau em degrau e de glória em glória. Você gera fé no seu coração da seguinte maneira. Primeiro, ouvindo a palavra, porque Romanos 10, 17 diz, fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra com atenção, e não é ouvir de qualquer forma, a Bíblia fala sobre a maneira como ouvi-lhes. Jesus disse, vê de como ouvi-lhes. A maneira como você ouve, e a Bíblia chama atenção para isso, dizendo, para ouvir-lhes atentamente a palavra do Senhor. Não é ouvir de qualquer forma. A Bíblia diz que a palavra da fé não lhes acrescentou nada, porque não ouviram de bom grado. Eles ouviram a palavra, mas não ouviram de bom grado. Você gera fé no seu coração? Na segundo ponto é, misturando fé naquilo que você ouviu. Esta é a maneira de você gerar fé no seu coração. É quando você ouve algo da parte de Deus e mistura a sua fé. É quando eu já vi uma vez o homem traçando a massa de cimento. Ele colocou o cimento, ele colocou o maçame, mas ele não colocou água, aquilo ficou só misturado entre si. Até que ele veio com água, abriu aquele cimento, e colocou a água, e começou a traçar a massa. Logo, aquele cimento secou e ficou tão duro, que deu para levantar o prédio. Isso é o que acontece quando você mistura fé àquilo que você está ouvindo da parte de Deus. Tudo que você está ouvindo da parte de Deus e ouviu, coloque em prática. É assim que você mistura fé ao que ouve. E ao tomar essa atitude, agindo à altura da palavra de Deus, você gera fé no seu coração. A primeira, pelo novo nascimento. A segunda, pelo ato de ouvir atentamente. E a terceira, agindo à altura da palavra. Se você praticar essas coisas, você vai começar a gerar fé no seu coração. Mas tem mais uma. Espera aí. Olha só o que diz aqui em Salmos, capítulo de número 1, verso de número 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A meditação é a maneira mais poderosa de você gerar fé no seu coração. Quando você medita na palavra, porque a palavra meditar significa se ver dentro de. Você precisa se ver como Deus vê você. Você precisa se ver curado, próspero, abençoado, redimido de toda maldição e abençoado, com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. A Bíblia diz que se você fizer isso, primeiro, prazer na lei do Senhor. Você tem prazer na palavra? Você tem prazer em ler a Bíblia? Você tem prazer em ouvir a palavra? Você tem prazer em receber a palavra com mansidão no seu coração? Se você tem prazer, é um dos passos poderosos para gerar fé no seu coração. Não, porque aquilo que você tem prazer vai gastar tempo, vai investir tempo, vai envolver o seu tempo. E tudo aquilo que você investe, você cresce. Uma vez que você investir o seu tempo lendo a Bíblia, ouvindo a palavra, você vai gerar fé no seu coração. E o quinto ponto é meditando na palavra. Meditando naquilo que você ouviu da parte de Deus. É importante entender que a meditação faz com que você se veja dentro de. E a Bíblia diz, como o homem imagina em sua alma, assim ele é. É importante que você pegue esse aspecto das Escrituras, porque a meditação esteve ligada com todo grande homem de fé. A Bíblia diz que Abraão meditava sempre no período da tarde. Isaac saía no período da tarde para meditar. A meditação fortalece o seu entendimento, fortalece sua compreensão, abre o seu entendimento e enche você de convicção. Medite na palavra de dia e de noite. Saiba o que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Saiba que quando você encher o seu coração com a palavra, você encherá o seu coração de fé. Quer gerar fé no seu coração? A Bíblia diz para encher o coração com a palavra, porque a boca vai falar do que está cheio do seu coração. Se você entender que o aspecto da palavra de Deus, dentro do seu espírito, vai lhe dar ousadia, intrepidez, confiança, você vai ter fé suficiente para receber qualquer milagre da parte de Deus. Lembre-se o que a palavra de Deus diz. Eu sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. O nome de Jesus não perdeu nem uma grama de poder. Desde o dia que ele recebeu o nome sobre todo nome, o nome tem o poder operante de milagres dentro do nome. Nós vimos em Atos capítulo 3, versículo de número 16, Pedro explicando como é que aquele paralítico se levantou e andou. Sabe qual foi a resposta? Pela fé em o nome de Jesus. A fé que vem pelo nome de Jesus. Medite sobre o nome de Jesus. Medite sobre a autoridade que esse nome tem. E aí você vai gerar fé no seu coração. Ouvindo, meditando, confessando, lendo a Bíblia, ouvindo ministrações, ouvindo atentamente a palavra da fé. Saiba que a palavra da fé é a resposta que você dá à sua situação, baseado no que Deus disse na sua palavra. Romanos capítulo 10 diz, Mas o que você diz, a palavra está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você gera fé falando a própria palavra da fé. Porque fé vem pelo ouvir. E se você fala, os ouvidos mais próximos são os seus. Existe um poder quando pessoas dizem, Você é curado. Mas existe um poder maior. Quando você diz, eu sou curado. Fale a palavra, a tempo e a fora do tempo. Porque Deus não é homem para quem minta, nem filho de homem para quem se arrependa. Se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Se Ele falou, é certo que Ele vai fazer. Então, eu sou Sérgio Pessoa. Eu amo a sua vida e eu não vou desistir. Estamos aqui toda segunda-feira trazendo um vídeo novo para alimentar a sua fé, para fortalecer a sua fé. Nos segue nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram. E aí você vai ter material suficiente para se fortalecer na fé. Tá bom? Eu amo a sua vida. Não esquece de compartilhar, de dar um like e de assinar o nosso canal. Amo a sua vida. No nome de Jesus.